A gente pode comprar câmera nova, a gente pode comprar iluminação nova, a gente pode melhorar as maquiagens Mas a gente sempre vai tá fazendo cambiarra pra entrar aqui, gente Oi meu povo, tudo bom com vocês? Que bom ter você aqui novamente nesse canal maravilhoso que vos fala Falei que ia tentar voltar aos poucos aqui e tô produzindo conteúdo pra vocês, então vambora, gente Vambora, porque agora não tem mais desculpa, prometida, prometida, tem que voltar E hoje eu vou voltar com uma coisa que vocês adoram, quer ver só? Tcharam! Eu já chego, já chego chegando, chego com postals, que é pra deixar vocês felizes Vocês gostam, né? Minhas rainhas maravilhosas Então vambora, eu não vou fazer muito suspense não, eu vou abrir direto já esse pacote Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, agora eu voltei com tudo E vamos falar muito sobre moda com size, beleza, empoderamento E se bobear, a gente vai colocar até o seu Big Brother, entendeu? Eu fiz uma última compra agora, já pensando em roupas de meia estação Porque agora elas compram preço bom, né? Agora é hora de comprar roupa de inverno na postals Eu sei que está calor, não sofram vendo esse vídeo Mas eu comprei porque o preço estava bom, beleza? E também eu estava precisando de peças um pouco mais sociais, sabe? Porque eu tenho trabalho um pouco mais formal de vez em quando Em alguns dias eu preciso ir com uma roupa mais arrumadinha E estava faltando isso no meu guarda-roupa, na verdade falta Então eu estou tentando aumentar o número de roupas mais sociaisinhas Eu vou abrir junto com vocês Essa aqui é uma blusa branca, cor off-white Lembrando que o link das peças vai estar aí, gente Tudo no box de informações, tá bom? Bem como o tamanho que eu pedi, tá? Então é uma t-shirt branca, off-white Ó, tem umas pedrinhas aqui, olha aqui Que fica... Hummm T-shirt não tem segredo, hein, gente? Linda demais Mas eu comprei ela para formar um look Super... Nossa, eu vou usar demais essa camisa, gente Porque eu adoro blusa branca, vocês perceberam? Linhas aqui, furta-cor Coisa mais linda do mundo Vou montar o look inteiro para vocês verem O look que eu imaginei completo Que é com essa aqui, ó Com esse macacão Jeans Sim É um macacão, só que ao invés de ser um macacão inteiro Ele é tipo uma de alça Com suspensório Então eu peguei ele justamente para usar com Essa blusinha aqui, ó Eu acho que eu peguei ele grandão Do tamanho Peguei tamanho 54 É aquele jeans molinho, sabe? Não tem estresse nenhum, ó Então eu nem vou mostrar ela inteira aqui Eu prefiro mostrar no corpo Então olha aí como ficou no corpo Gente, eu vou mostrar para vocês aqui Aqui as combinações E olha aqui o primeiro look que eu falei, ó O macacão Que tem esse estilo de suspensório Eu peguei com essa t-shirt branca Nevermind, que eu tipo deixo para lá E olha como fica linda essa aplicação em pérolas Ela é muito discreta E fica muito bonitinho assim Uma camiseta branca Isso dá um tchan muito grande O macacão ele é longo, tá? Mas nada de muito longo Eu meço um meia-oito Então é só colocar um saltinho aqui Dá até para usar com um tênis mesmo Não vai pegar no chão E eu esqueci de falar que ele é clochard Então ele tem essa faixa aqui Para deixar ele mais acinturadinho O que eu gosto Porque ele é reto Uma peça retona Um jeans retão 100% algodão E com essa faixinha aqui Ele dá uma acinturada E deixa muito alongado o look Olha só como eu fico alta Por conta dessa cintura bem alta E dessa perna longa e reta aqui Coisa linda Peça diferente E nem acredito que é para gordo, gente Eu sei que é uma peça mais diferente Às vezes vocês podem estranhar Mas eu gostei muito Achei linda demais Bora para outra peça Agora esse look aqui é o mais socialzinho Tá? Aquele lá foi mais stylish Não, essa blusa aqui é de morrer De tão linda que ela é Olha isso daqui Não, olha aí Olha Olha isso daqui Olha essa manga Além de ser uma manga bufante Olha esse bordado aqui É um tule Todo bordado Com folhas Com flores E a malha dela, gente É uma malha firme Grossa Então sabe que é aquela blusa Que você não vai perder tão cedo É essa As duas mangas bem bordadinhas E também tem uma faixa aqui Acho que é para prender no braço E deixar essa manga mais bufante É da Lisa Amor Eu peguei tamanho G50 E só que eu olhei lá a composição do tecido E ó, gente Estica Então apesar de ser um tamanho 50 Vai ser um 50 que me cabe Então vocês vão ver aí como vai ficar A composição do look completa Porque eu comprei ela para usar com Esta calça Babadeira Nem um cinto junto com ela É uma calça Ó, parece de couro Eu sei que se eu morrer Que está um calor Que cacete Mas tudo bem Finge que está frio Ó Porque estava com preço muito bom Imagina o tanto que eu vou usar Isso aqui no inverno O tanto Olha aqui É da Marguerite Essa calça Na Marguerite Geralmente eu uso XXG E foi XXG mesmo Que eu peguei Então é para usar a calça Junto com a blusa Eu amei esse look real, gente Olha como fica bonito Elegante Imagina com um salto aqui Ou no inverno com uma bota Vai ficar coisa mais linda Incrível como essa blusa Dá assim um ar Mais feminino para o look E também, né Dá um ponto de cor aqui bonito Porque está tudo bem preto Bem sóbrio E parece que traz uma vida Para o look incrível Eu estou apaixonada nessa blusa Eu vou usar tanto Que vocês vão enjoar de ver ela aqui A última peça Que eu peguei Eu estou apaixonada Nos vestidos dessa marca Eu recebi um deles É da Minky Plus Size Eles vendem lá na Postals E gente A qualidade das roupas dele É muito boa E eu acho que são Umas peças super clássicas Lindas, maravilhosas É um vestido de babado Transpassado Vocês vão ver melhor nas imagens Mas eu quero mostrar o tecido Para vocês, sabe Aquele tecido que parece Um flocadinho Muito perfeito Maravilhoso E eu peguei ele Com manga comprida Tem um elastiquinho Aqui na ponta Da manga Ele tem babado no peito Tem babado na saia Então assim Maravilhoso Bora as imagens aí Com o vestido Porque é um vestido muito lindo Eu sabia que eu não ia conseguir Explicar a beleza Desse vestido Mostrando só ali Eu tinha que colocar ele no corpo Gente Porque ele é a coisa mais linda Olha que leveza Que ele tem Ele tem um babado Aqui Tem outro babado Aqui no busto Ele é de um tecido Bem encorpado Daqueles de roupa social Mesmo Muito bonito Então dá aquele ar Mais clássico Para o look Ele tem um transpassado Aqui na frente Mas é tranquilo E o busto dele aqui Não sei se dá para ver Mas tem um pontinho Aqui Então ele não abre Ele fica aqui certinho Não precisa se preocupar É um efeito transpassado Mas está tudo bem costurado Sabe? Então achei lindo É da Mink Para postar os O link está aí embaixo Eu tenho outro vestido deles E eu acho que para quem gosta De roupa social Precisa usar roupa social É uma ótima marca Para você conhecer Então gente Essa daí Foi minha última compra No site da postar A última sacola Que eu perdi Com essas peças aqui E então Foi essas peças aí Gente Eu espero que vocês tenham gostado Da volta Com uma logo Com uma sacola Para postar Para acabar Para estourar a boca do balão Colega É isso aí Espero que vocês tenham gostado Continue me acompanhando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva no canal E eu te vejo aqui No próximo vídeo então Deixa aqui nos comentários Qual peça você gostou mais E qual sugestão de vídeo Que vídeo você quer ver aqui no canal Que eu voltei com tudo Minha filha E agora para ficar Super beijo E até o próximo vídeo então Tchau